Boa noite a todos! Isto não tem microfone, não sei porque é que fizeram isto aqui. Boa noite! Agora é para dizer isso. Boa noite! Conseguem-me ouvir? Sim! Quero em primeiro lugar agradecer a todas e a todos os tomarenses que comparecerem hoje aqui no Salão Nobre, na Casa do Povo, para cumprirmos mais uma vez a tradição. E aqui perante... Pronto, não é preciso bater já a palma. E aqui perante aqueles que democraticamente estão eleitos, perguntar-vos a vós, tomarenses, se querem a festa dos tabuleiros para 2019. Sim! Aplausos E agora que já sabemos todos nós que vamos ter festa, a nossa festa, a nossa grande festa, que tem como símbolo a partilha, eu pergunto se dientre de vós há alguém que se oferece para mordomo. Maria João! Maria João! Maria João! Maria João! Onde é que está a Maria João? Aplausos! 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 Temos festa, temos, agora é que vai ser difícil, a mordomo! Aplausos! Como é que se diz? A mordomo! A mordomo! A mordomo! Aplausos! E agora a festa que é a nossa, que é a de todos nós, mas vai ser conduzida pela nossa mordomo. Mordomo! Aplausos! Obrigada a todos pelo carinho, é a nossa festa, é a festa do Espírito Santo, é aquilo que nos identifica como povo, o povo deste Conselho que ao longo de tantos anos tem erguido aquilo que é o nosso património, os nossos valores, aquilo que transmitimos, aquilo que recebemos, mas que transmitimos. E é importante lembrar todos aqueles que já não estão entre nós e que durante tantas festas trabalharam neste Conselho em prol do nosso património. Não consigo fazer nada sozinha, é o povo que vai fazer, é o povo em quem eu confio e que reconheço o brilho, a garra, o valor que dá aos seus princípios e à sua identidade. É aquilo que temos que fazer para passar a quem vem atrás de nós. É com o vosso apoio que conto. Todos, juntos, conseguimos fazer a festa. A responsabilidade é minha, mas a responsabilidade é partilhada com todos. que trabalham ou que vão integrar a Comissão Central, as diferentes comissões, trabalham nas ruas, nas freguesias, a fazer os tabuleiros, nas mulheres portadoras, nos pares, mas as mulheres portadoras de tabuleiros. É com todos que eu espero trabalhar e é da colaboração de todos que eu também espero ter esse apoio e essa força. Isso é que vou ter, porque o povo de Tomar, do Conselho de Tomar, e quando digo Tomar é do Conselho, já mostrou a sua garra. Obrigada a todos. E vamos trabalhar. Resta-me agradecer a todos vós por mais uma vez termos cumprido a tradição. E viva a festa! Viva! Resta-me agradecer a todos. Resta-me agradecer a todos. Parabéns. Há a marcha. Nossa, a marcha. Há a marcha. Há promise. Você ainda não está a falar isso. Não está a conservador. Há a marcha. Há a marcha. Amor de Tomar. São-me adore Д smiling NY. Obrigada. O povo é que faz a festa, agora que já cumpriu também a sua primeira função para a edição de 2019, como é que se sente? Este salão acabou por encher. Oh Elsa, todos nós somos tomarenses, não é? E a festa emociona-nos sempre e portanto acho que cumpri aquilo que é a minha obrigação enquanto autarca de fazer cumprir a tradição e hoje mais uma vez aqui foi cumprida a tradição. E agora temos um longo caminho, mas é um caminho feito com gosto, até julho de 2019, durante muitos meses mas com gosto e portanto o discurso de mordomo, agora temos que nos habituar a esta nova terminologia. Eu também achava que mordomo não era correto, mas as duas formas existem, mas de facto não soa tão bem. A mordomo é como a Presidenta, também, a Presidenta, não é? Eu acho que a mordomo fica bem. O discurso dela encerra precisamente aquilo que é o espírito da festa e o sucesso da festa, é porque a festa é feita pelo povo, as pessoas envolvem-se, estão implicadas na festa e esse é o grande sucesso da festa dos tabuleiros. Mas desde que a festa assumiu a dimensão que assumiu nos últimos anos, se calhar depois de 1950, não é? Sim, claro. Nos tempos áureos ainda de tomar da situação industrial, quase que os empresários também ajudavam muito a fazer a festa, o município tem aqui uma grande responsabilidade nesse apoio logístico e financeiro. Claro. Há pouco, quando entrei no Salão Nobre, algumas pessoas perguntavam, então e há orçamento para a festa? Eu disse, para a festa há sempre orçamento. Tem que haver, não é? Tem de haver, a festa é a nossa, quer dizer, eu não imagino tomar, porque quando nós nascemos já vimos a festa, depois de 1950, não é? Já vimos a festa com o atual modelo que ela é agora. Portanto, nenhum de nós se imagina a não ter festa, não é? E portanto, neste momento ele está muito suportado no orçamento municipal, está também suportado no orçamento do turismo. E a colocar essa questão, se haverá forma no âmbito dos mecanismos existentes de conseguir, tomar, conseguir ir buscar algum dinheiro para a festa? Sim, sim. Portanto, nós estamos já com o turismo do centro a trabalhar, já a preparar o orçamento de 2019 e no sentido da festa dos tabuleiros ter um financiamento substancial. E portanto, através daí, ainda vou tentar o turismo de Portugal também. Já há algumas empresas que já, elas próprias, se manifestaram, que gostariam também de patrocinar, de dar um apoio à festa e tudo isso é bom. Até porque a festa é nossa, mas há muito que deixou de ser só nossa, portanto, interessa a região. Até porque estamos neste caminho. Diria que mal parecia que a turismo do centro, por exemplo, não se envolvesse de alguma forma, não é? Não, estão completamente envolvidos. Agora, também é importante, e é isso que nós tentamos aqui também transmitir, com o protocolo que assinámos nos Açores, no sentido de integrar as festas do Divino Espírito Santo, que também haja apoio. Ela deixou efetivamente de ser nossa e aquilo que nós queremos que seja, é que ela passe a ser património da humanidade. Vamos ver se lá chegamos ou não. Pois, essa era mesmo a última questão, porque teremos tempo para. Será que é desta, que em cada ano de festa depois... Nós estamos a terminar o processo, ela para ir a património da humanidade tem de, primeiro, estar em património material nacional. O processo está praticamente terminado para podermos entregar o dossiê, que hoje que elegemos a mordomo, se calhar seria muito interessante que a entrega do dossiê... Fosse na próxima festa, não é? Ou na próxima festa, acompanhada com a mordomo, não é? Era um momento interessante, lembrei-me agora. O caminho para chegar a património imaterial da humanidade demora mais alguns anos. Qualquer das maneiras, a equipa que está a fazer é a mesma que fez, por exemplo, o FAD como património imaterial da humanidade. Vamos ver. Mas primeiro, é Portugal que tem que reconhecer esta festa como património nacional. Exatamente, é isso mesmo. E aí as coisas estão encaminhadas. Estão encaminhadas, praticamente fechadas. Não, não, isto é... Estava a dar a... A tentar dar palavra aqui à Ana, à Ana Felício. António, posso falar um bocadinho consigo? É que esta é a reunião do povo, eu não o conheço, presumo que não tem sido nenhum cargo assim, político ou municipal. Estou a falar com quem? Já teve, foi? José Lourenço, do Poço Ardondo. Um trabalhador nestas ananças, já há 50 anos, que faço parte da festa dos tabuleiros, da nossa festa. Através da freguesia? Da freguesia de Junceira. Uma festa que por todo o mundo simboliza o nosso concelho, o concelho de tomar. E eu, com grande orgulho, estou mais um ano aqui da eleição da nossa Mordome. E já fui convidado, para mais o ano que vem, ser o ajudante de mais uma mulher que leva a tabuleira. Você aqui é montar os tabuleiros? Ajudo também a montar os tabuleiros. Temos, por tradição, antigamente havia um prémio, o melhor tabuleiro. O preguesia de Junceira foi sempre uma das freguesias que foi eleita quase sempre o melhor tabuleiro do concelho. Porque são todos certinhos, são todos mais ou menos iguais no tamanho e não se trouxem. A repriga que leva o tabuleiro à cabeça... Vai confortável, não é? Vai. Então, e o que é que se sente agora que sabe que há festa? Está preparado para trabalhar? Sim, sim. Já vamos começar a trabalhar daqui para a frente, já a pensar no ano que vem. E aqui estaremos todos, que o Espírito Santo vai nos ajudar a isso. Que ajuda a todos, não é? Todos, a nós todos. Uns que trabalham de uma maneira, outros que trabalham da outra. Para que a gente faça, como todos os anos fazemos, uma grande festa. A festa do Espírito Santo. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, olhe, bom trabalho, não é? Bom trabalho. Vamos, vou tentar ouvir, senhor vereador Hugo Cristóvão, ouço quase todas as semanas. Ouvir aqui um autarca, não fuja. Um autarca de primeiras águas, que é a primeira festa, enquanto Presidente Junta, que vai fazer, não é, Mácio Ribeiro? É verdade. Toma e que se não fuja. É verdade, é uma primeira vez, é um ambiente que já estou habituado noutras festas, não como esta. Ajudei no possível nos outros anos, dentro lá da freguesia, e agora vamos fazer pelo melhor também. Agora haja dinheiro e gente para trabalhar, não é? Foi, isso, isso, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Só vem dinheiro ou não, mas acho que por vezes é mais a força de vontade das pessoas ajudarem do que para abrir bem o dinheiro, não é? Muito obrigada. Vamos ouvir alguém, ia-me fugindo. Eu? Mas o homem que participa todos os anos na festa. Há muitos anos, há muitos anos. Com os heróis de quatro patas, não é? Pois, com o cavalo ou com o ego. Portais de mudou-me, pelo menos, não é? É, é, é. Mas veio aqui hoje, porque parecia importante vir aqui. É sempre importante uma coisa destas e fico muito feliz de terem escolhido esta senhora, porque só se dizer muito bem dela e quero a pessoa, pronto, competente para isto correr tudo bem neste momento. Em virtude de outros também não quererem, não é? Exatamente. Portanto, Maria João Vital. É uma boa opção. Toda a gente me tem dito isso e fiquei feliz dela ser eleita. Dela não, da senhora ser eleita. Mas o João Vital só entrou na sala depois de perceber que já havia mordome e, portanto, se calhar ainda tinha o morceio. Eu sabia que ele não aceitava. Mas também três festas é muita coisa, não é? Pois é, pois é. É muito trabalhoso, muita responsabilidade. Ok, muito obrigada. Muito obrigada. Deixe-me ouvir aqui a juventude. Ah, está bem. Posso saber o teu nome? Carlota. Carlota. E tu tens quantos anos, posso saber? Onze. Onze. E já participaste noutras festas? Já. Mais pequenina, fizeste o quê? Já fui no cortejo em si e esse vai ser o meu primeiro ano que eu não posso participar, mas vou... Porque já não tens idade para ir no cortejo dos rapazes, não é? Sim. Mas vais ajudar de outra forma. Vou. E viste aqui hoje porquê? Porque nunca vi que estava a te vir com a mãe. Viste com quem? Com a mãe? Com a mãe, com a avó e com a... Mas estavas a dizer que também fazes flores, é isso? Às vezes para decorar. Estás pronta para trabalhar a partir de hoje? Sim. É? É. Ok, muito obrigada Carlota. É a nova geração. Ouvir aqui também... Ouvi há bocadinho o Tomix e penso que a neta, é a nova geração, também trouxe as netas que estão em idade que já não podem participar no cortejo dos rapazes. Exatamente. É, não é? As minhas netas... As minhas netas já estão lançadas lá na família. É verdade. A mais velha tem 16 aninhos, já faz parte do cortejo do mordomo que já fez o ano passado, a mais nova também fez. E vou ter muito gosto em lançá-la nisto porque é uma forma de a gente dar continuidade às festas, não é? E àquilo que muito gostamos. E elas ligadas ao nosso mundo dos cavalos querem dar continuidade àquilo que eu, muito honestamente e muito humildemente, tenho feito. É muito pouco, mas tenho feito qualquer coisa. Foi dos que anunciou logo Maria João? Indiscutivelmente. Já é um assunto que tem vindo a ser tratado, não só hoje aqui. E finalmente uma mulher? E finalmente uma mulher. Havia uma necessidade da pessoa de pôr alguém com o carisma e com o caráter da Maria João. Quais são as qualidades da Maria João? Acho que a Maria João é uma pessoa muito reta, sabe muito da festa e é uma pessoa que não gosta de ultrapassagens. Isso é fundamental na festa. E é uma pessoa consensual, que lida bem com aquelas partes menos boas que há sempre, não é? Exatamente. Houve todo mundo e tem muita consciência do que está bem e o que está mal. Isso é fundamental. E andar muitos anos na festa... Era o que eu ia dizer, eu sempre me lembro de ver a Maria João na festa. Uma capacidade, não é? Eu ando aqui há 40 anos e penso que ela anda cá também, devemos ser os mais velhos daqui. Muito obrigada. Vamos agora ao ver quem passou a pasta. João! Satisfeito! Ainda há quem grite João, mas pronto, o João está na festa de 2019. Sim, sim, se o Mordomo quiser eu ajudo, obviamente. Já disse que sim? Já, já, já me disponibilizei para isso. E era o seu feeling, nós falámos antes de... Sim, ela disponibilizou-se e a partir do momento que ela se disponibilizou, quando eu disse que não avançaria, não sabia se apareceria mais alguém, a Maria João, as pessoas quiseram, ou aceitaram, e pronto, agora é trabalhar. Mas o João não apareceu no São Anobre até que não percebeu que já havia Mordomo. É uma questão também de segurança, é uma precaução para a Maria João ter o caminho e quem tivesse, ter o caminho aberto para não verem aqui alguém que viesse a pensar outras coisas e que o queria novamente. Não, vamos fazer as coisas em condições, a Maria João ou outra pessoa que aparecesse, que tivesse o caminho sem ter o antigo Mordomo aqui, aqui ao Asfalto, se convencido que queria ir. Portanto, está escolhido, temos festa para o ano e agora é como disse a Maria João, agora é trabalhar. É trabalhar. As qualidades da Maria João? Tem qualidades, tem qualidades como eu, tem perfeitos como eu. Tem trabalhado, temos trabalhado há muitos anos, portanto, tem tudo para fazer uma boa festa. Pelo menos, estou convencida disso. Gostava ainda de ouvir a Maria João, mas está um bocadinho complicado. Ok, está com, bom, está com a agência Lusa, pelo menos esta notícia vai chegar. Como é que é? Já, pronto. Há pelo menos aqui alguém muito entusiasmado, mas que foge, foge de mim. Boa noite. Posso interromper? Não, com o João já falei, então com o João já gastámos todos os cartuchos. Agora quero ouvir o Ernesto Jana, um historiador, um homem que está sempre presente para um dia, para que estas coisas fiquem na memória, não é? Sim, é importante preservarmos a memória e muitas vezes esquecemos disso. As coisas têm que ser guardadas, são memórias, são as nossas memórias que aqui estão e as memórias dos nossos descendentes, os mais novos que vão ficar aqui. Eles só vão saber como é que é a festa.